E o estudante brasileiro não tem um dia de sossego. O que aconteceu dessa vez? Calma, meu nome é Ari, eu estou aqui para te informar e para te ajudar. O Inep publicou agora o edital do Enem, mais ou menos, ele publicou meio edital do Enem. O edital é esse documento que constam ali todas as informações sobre o Enem. Acontece que nesse ano de 2021, o Inep divulgou um documento que tem ali basicamente duas informações, que são a isenção para o Enem 2021 e a justificativa de ausência do Enem 2020. Então é o seguinte, a taxa de inscrição no Enem, ela foi ali no ano passado R$ 85,00. Tudo indica que esse ano seja o mesmo valor ou, quem sabe, aí segue o ritmo do botijão de gás e tenha aquela inflacionada. Então, uma parte dos estudantes tem direito a ter isenção nessa taxa. Acontece que quem teve a isenção lá em 2020 e não foi fazer a prova, não pode ter a isenção esse ano. É como se o Inep estivesse falando assim para o candidato, ah, eu te dei a isenção ano passado, você nem foi fazer a prova, agora você não vai ter a isenção não. Aí o candidato fala, calma, eu tenho uma justificativa, então há um período para fazer essa justificativa, certo? E aí, vamos falar já desse período então, para vocês não perderem nenhuma data importante. O período para fazer a justificativa e a isenção começa no dia 17 e vai até o dia 28 de maio. E aí o resultado sai no dia 9 de junho e aquela pessoa que teve a sua justificativa ou seu pedido de isenção negado, ela vai poder fazer um recurso entre os dias 14 e 18 de junho e o resultado do recurso sairá no dia 25 de junho. Tudo isso pode ser feito e conferido lá no site do Inep, enem.inep.gov.br barra participante. Galera, é o seguinte, se o resultado do recurso vai sair ali no finalzinho de junho, então a gente já tem ali uma expectativa que o edital do Enem sairá apenas no mês de julho, né? Que tarde, né? Sempre foi divulgado tão cedo, então o estudante já fica sempre preocupado ali com a prova, se vai passar, se não vai passar e além do mais agora tem que se preocupar com o andamento do processo, com o risco do processo. Mas se temos aí um edital sobre a isenção, imaginamos que teremos um edital do Enem e que teremos o Enem. E por que eu digo isso, teremos o Enem? Pode ser que não tenha? Já teve ali declaração do pessoal do MEC dizendo que poderia faltar verba para a realização do Enem em 2021. E aí você pergunta, nossa, mas o Enem é muito importante, como assim não vai ter? O censo, por exemplo, é algo de extrema importância para o país e está correndo ali sérios riscos de não acontecer. E quando a gente fala em verba para fazer o Enem, não é só verba para realizar o Enem, é verba, por exemplo, para o Programa Nacional de Livros Didáticos, é verba para a manutenção das universidades, das instituições de ensino. Então quando a gente pensa assim, ah, eu quero estudar na Universidade Pública, não é só porque não tem que pagar mensalidade, claro que esse é um motivo bem importante, mas é porque a Universidade Pública é um sinônimo de qualidade. Por todo mundo ali, todos os profissionais, por todos os estudantes, por toda a comunidade acadêmica envolvida e por causa que existe um investimento para se aplicar em pesquisa, existe um investimento para se aplicar na estrutura física da universidade. Então é muito importante a gente ficar atento a isso. Claro que algumas pessoas têm uma resistência, ah, está politizando. Não, não é, é isso, é isso. Em alguns momentos não dá para você viver a parte da política. Então é importante ficar atento, porque a educação é primordial em nossa sociedade e nós esperamos que tudo isso que foi construído não seja desconstruído, que se mantenha e seja daqui para cima, certo? Mas às vezes é complicado, tem inclusive aquele pensador, aquele grande pensador brasileiro, Gilberto Nogueira, que tem uma frase que é o seguinte, o Brasil está lascado. E diante dessa situação, o que nós indicamos para vocês é que vocês estudem, não deixem de estudar. Sei que às vezes falta um pouco aí de saúde emocional, mas estudem, cuidem, cuidem-se, cuidem dos seus momentos de pandemia e não deixem de lutar também, porque uma hora a gente cansa de ser trouxa. Galera, é o seguinte, para não esquecer, quem que pode pedir a isenção do Enem 2021? Os estudantes que estão no último ano do ensino médio, numa instituição pública e aquelas pessoas que concluíram o ensino médio em uma instituição pública ou em uma instituição particular com bolsa integral e tenha renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio por pessoa. Então mais ou menos ali R$ 1.500. Tem quatro pessoas na sua família, a renda ali de todo mundo não pode ultrapassar os R$ 6.000. Então esses são os critérios para quem quer ter a isenção do Enem 2021. Não esqueça aí de pedir a isenção e quando fazer a isenção não é que você está inscrito, depois quando sair o novo edital você tem que confirmar a sua, você tem que realizar a sua inscrição no exame, certo? Então espero que eu tenha ajudado vocês, se tiver alguma dúvida vocês comentem aí. Meu nome é Ari, eu estou aqui para ajudar vocês, para informar vocês. Fiquem bem, um grande beijo, um forte abraço e se liga!